Na aula de modelo de distribuição granulométrica, a gente aborda diversos modelos estatístico-matemático, dentre eles o modelo GGS, que é o modelo que eu vou utilizar para fazer a abordagem nesse vídeo especificamente. A equação que representa esse modelo é dada por x igual a d sobre k elevado a m, onde o x representa a fração passante do material. Então, quando a gente vai fazer uma distribuição granulométrica, a gente quantifica as massas que ficam retidas em cada peneira e, a partir dessas massas, a gente consegue determinar qual é a fração passante acumulada. O d é o diâmetro correspondente a essa fração que eu estou considerando. Enquanto que m e k são parâmetros do próprio modelo. O k tem uma representação física, que é o diâmetro da partícula, onde a gente vai ter 100% do material passante. Então, é possível a gente, caso o modelo se ajuste bem aos dados, a gente fazer uma previsão de qual será o diâmetro quando a gente tiver a fração passante de 100% do material. O valor de m, ele, na verdade, vai representar uma uniformidade do material. A gente não tem um significado aplicável. O que ele representa, os valores vão variar de acordo com a distribuição, a homogeneidade desse material nessa análise granulométrica. A gente pode tratar essa distribuição granulométrica, fazer o ajuste da função de forma não linear, mas a gente também pode linearizar essa função. E o grande benefício da gente linearizar é que a gente tem mais facilidade na obtenção dos parâmetros m e k dessa função. É muito mais simples a gente utilizar um ajuste linear do que um ajuste não linear. A gente, usando o método dos mínimos quadrados, a gente consegue resolver, obter o ajuste manualmente de uma forma não tão trabalhosa quanto seria se a gente tivesse que fazer um ajuste não linear. De qualquer forma, o uso de software como, por exemplo, o Excel, que é facilmente, o acesso é muito fácil, a gente consegue fazer o ajuste linear de uma forma muito prática. Além disso, a gente tem a possibilidade de utilizar outros softwares, como, por exemplo, o Statistical, que, nesse caso, o ajuste não linear é muito simples, através do uso desse software. Mas, utilizando o Statistical, a gente consegue facilmente linearizar o ajuste linear desse modelo. Como é que a gente faz para linearizar esse modelo? Aqui a gente tem uma função, que tem uma x igual a d sobre k na potência m. Para linearizar esse modelo, a gente vai necessariamente ter que aplicar a propriedade do log aqui. Então, aplicando o log dos dois lados, o m, a potência desce, a gente teria log de x igual a m log de d sobre k. A gente pode abrir essa função aqui ainda, porque log de d sobre k é a mesma coisa que log de d menos log de k. Como o log inteiro está multiplicado por m, a gente vai ter a equação linearizada no formato log de x igual a m log de d menos m log de k. Se a gente observar o formato dessa equação, ela apresenta um formato bem conhecido. A gente vai ter y, muito parecida com o formato da equação do tipo y, a x menos b, onde o nosso y é o log de x. A gente tem o a, que seria o coeficiente angular da função m. m log de d é a minha variável x e m log de k é o valor especificamente do b. Se a gente observar a equação, a gente tem log de x e log de d como variáveis. Mas, quando a gente faz análise granulométrica, a gente obtém valores de x para cada diâmetro de peneira. A gente não pode utilizar direto esses dados. A gente necessariamente vai precisar fazer a conversão para obter valores de log, tanto de d quanto log de x. E, na prática, a gente teria um gráfico mais ou menos com esse formato. Log de x, log de d. O coeficiente angular, a tangente desse ângulo, me daria o valor do m. E, com o m, a gente consegue determinar o valor de k. De que maneira? O valor do m, se a gente faz um ajuste da função, a gente vai obter um valor de a, que seria o valor de m, e a gente vai obter um valor de b, que seria o valor de m log de k. Se eu obtenho o valor de m, o meu problema está resolvido. Porque b seria igual a m log de k, log de k, passo m dividindo para o outro lado, ficaria b sobre m. Aqui, basta usar novamente a propriedade do log, e a gente chega na equação para determinação do parâmetro k ao se determinar m e b pelo ajuste não linear, ou melhor, pelo ajuste linear. Esse modelo, ele é um modelo interessante porque ele fornece uma forma de se fazer uma estimativa do diâmetro médio da distribuição através dos parâmetros que forem obtidos no ajuste, m e k. Então, o diâmetro médio vai ser módulo de m menos 1 sobre m, vezes k. Obviamente que é interessante a gente sempre fazer uma comparação do diâmetro do modelo com o diâmetro de Sauter, o diâmetro de partícula de Sauter, que é um diâmetro que vai nos dar uma precisão bem interessante por considerar uma fração ponderada de cada peneira, de cada material que fica retido na peneira. E aqui finalizamos o vídeo.